Aí moçada, queria dar um aviso que no dia 20 de agosto, Rádio Táxi estará fazendo show pra vocês aí em Ribeirão Preto e região, tá bom? Um abração pra todo mundo e contamos com a presença de todos, tá bom? Dia 20 de agosto, Ribeirão Preto, Rádio Táxi na área. Fui.